Uma série de componentes são fiscalizados Desde as condições do veículo a itens obrigatórios como cintos de segurança e extintor de incêndio Em caso de irregularidade, o proprietário recebe um prazo para fazer os ajustes O vistoriador faz o laudo de vistoria consta isso que está faltando para ele e tem um prazo de 10 dias para sanar todos os problemas e retornar aqui para fazer essa vistoria As checagens dos veículos são realizadas duas vezes ao ano Esta no segundo semestre teve início em 16 de junho A expectativa é de que sejam realizadas mais de 500 vistorias Até o momento já passaram por aqui 61 veículos Uma margem de 12% no comparecimento Devido a esse atraso também muito, Copa do Mundo e também eles procuram nesse prazo tentar regularizar todo o seu veículo parte elétrica, mecânica e etc Por isso que está só 12% Mas nós esperamos que até o final dessa data nós consigamos finalizar Qualquer irregularidade pode deixar o veículo impedido de prestar serviço O vistoriador enumera as falhas mais comuns e diz que cada aspecto que é cobrado tem um só objetivo dar segurança aos passageiros transportados E é justamente o fator segurança que motiva este motorista a comparecer pontualmente às revisões Seu Elias Ferreira transporta crianças há 13 anos e busca manter os critérios exigidos para garantir o selo de autorização sempre em dia Todo ano tem que trazer em dia, porque se não tiver, chega aqui e tem que voltar Então a gente já procura fazer a vistoria no mecânico, a parte elétrica, tudo antes Para não ser preciso de dar duas viagens, vir aqui e voltar, depois voltar de novo Já vem, já faz uma vez só As vistorias devem ser agendadas junto à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Cada prestador de serviço já recebeu correspondência alertando sobre a obrigatoriedade O que é 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 que é